Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Jones com mais um vídeo aí pra todos os meus inscritos do canal e pro pessoal que me acompanha pelo Facebook. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre aquele lance, aquelas duas letrinhas bem conhecidas ultimamente, que quando duas pessoas não tem compromisso com ninguém e só querem dar uma frunfada, falam o que? Meu, se no caso mulher falando pra homem, meu PA, né? E alguns falam quando é mulher, meu BA, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse termo usado, né? Sobre as, no cotidiano de hoje com as pessoas que buscam somente um sexo casual aí, beleza? Bom gente, o que eu quero falar sobre esse assunto? Geralmente o PA, quando o pessoal menciona, tá significando pipi amigo, pau amigo ou pepeca amiga, né? Independente de como as pessoas falam aí. É um relacionamento onde ambos só querem curtição, só querem dar uma transada, só querem fazer sexo, nada mais que isso, beleza? Então quais são, quais os pontos, né? Se tem ponto positivo em relação a isso aí? Porque qualquer relacionamento onde você entra e começa a ter um convívio com a pessoa, uma das partes acaba, né? Sempre se envolvendo mais. E você pode falar assim, lógico que não, João, quando as duas pessoas não querem, é tudo tranquilo, tudo belezinha, mas muitas das vezes pode acontecer de caso uma das pessoas acabar se apegando ou ter a convicção que com o tempo a pessoa que ela está se envolvendo vai ver quão especial ela é e como vale a pena estar do lado dela. De fato, que a outra pessoa não tem essa mesma visão e acaba se relacionando seriamente com uma outra pessoa. E o tempo passa, esse relacionamento não dá certo, essa pessoa volta a te procurar, e aí tudo bem? Quanto tempo? Daí a pessoa fala, é, realmente, você estava namorando, né? Não está mais namorando? É, não estou, né? Estava tranquilo, hoje que serve a gente sair. Então ela olha você somente como um objeto sexual, como um escravo sexual ou uma escrava sexual, como uma objeta sexual, tá? Então, gente, o que que acontece? O sexo ele é bom, quem não gosta de sexo? Eu sou viciado em sexo, eu fico doido quando fico sem, mas fazer o que, né? Agora eu sou um moço direito, parei de ir com essa vida canalha, então agora eu estou andando direito aí, beleza? Então, você fica muito tempo sem, eu quando fico muito tempo sem, eu fico estressado, sabe? Eu fico, ai, eu fico insuportável. Mas você ficar fazendo isso com qualquer pessoa é um pouco irrelevante, você entendeu? Porque o que acontece? Você está com uma pessoa somente para sexo, não tem compromisso nenhum, nem você com a pessoa, nem a pessoa com você, então a pessoa ela vai sair com outras pessoas também, entendeu? Então numa dessas pode ocasionar muitos problemas para você, entendeu? É doença, você muitas vezes pode arrumar confusão, entendeu? Porque a pessoa está saindo com você e não está saindo só com você, tá entendendo? Não está saindo só com você. Não fica pensando que você é o pique Big Mac aí, pique Big Man e você é o cara que faz a trepada da hora por... Mano, não é assim, entendeu? Tem pessoas que manjam do negócio e a gente não é, particularmente, não somos os únicos que manjam fazer um amorzinho da hora aí, né? Vamos falar assim para ficar da hora. Uma coisa romântica. Então, você acaba se envolvendo com alguém e essa pessoa ela não está vendo você além de sexo. Ela quer você somente para sexo. De fato, que com certeza ela manda mensagem para você tarde da noite, entendeu? Fica o dia inteiro sem mandar uma mensagem para você. Chega a noite, ela oi, tudo bom que você está fazendo? Então você já percebe que essa pessoa só quer curtição com você. E aí, vai de você aceitar ou não, né? Então, se você está aceitando, depois não venha culpar a pessoa que ela começou a namorar ou que ela não está te dando valor, não quer nada com você. Você teve a liberdade de escolha em relação a isso. Se você busca um relacionamento sólido, evita se envolver com pessoas assim que se você pensa que você vai ficar com a pessoa e com o tempo a pessoa ela vai começar a gostar de você, está enganado. Que na cabeça dela, ela só vê ou ele só vê você como um artigo de sexo, somente um objeto de sexo. Nada mais que isso, está entendendo? Então, se você é uma pessoa que tem postura, que tem objetivos, evita se envolver com pessoas assim. Agora, se você também quer, né? Se você busca somente uma curtição, quer só transar, você transa com um, com outro aí, isso já é problema seu. Então, beleza. Escolha as suas. Está entendendo? Então, esse lance de PA, ele é muito complicado, gente. Porque sempre alguém acaba saindo machucado. É muito difícil. As duas partes... Tem casos que os dois não estão nem aí. Fica aqui, cada um psicando, depois cada um se envolve, vai cada um viver sua vida. Mas, geralmente, quando a pessoa está um pouco carente, ela acaba se envolvendo a mais com a pessoa. Então, ela sempre acaba sofrendo. Está entendendo? Ela sempre acaba sofrendo. E o sofrimento, ele não é legal, né? Como eu sempre menciono nos meus vídeos, o relacionamento, ele tem que ser suave. Ele tem que trazer coisas boas para o coração, para a alma da pessoa. Não é verdade? Então, as dicas que eu dou aqui para vocês que têm costume de ficar com esse papinho de PA, BA, é que tome muito cuidado, gente. Porque você se ver como um objeto sexual na mão de uma pessoa é muito triste. Entendeu? Porque você quer alguém que você possa compartilhar o seu dia, que você queira compartilhar os seus sonhos e a pessoa consiga te entender. Alguém para você conversar. Que acima de qualquer relacionamento, você tem que ter a pessoa como amigo, né? Como uma amiga. Então, busque sempre ter essa visão. O que eu quero para mim? O que é o melhor para mim? Tá? Então... Perdão, gente. Verifica o que a pessoa que você está se envolvendo quer. Quando a pessoa deixa bem claro que ela só quer curtição, ela fala, eu tenho você como meu PA, eu tenho você somente para a gente fazer, a gente faz sexo gostoso, mas eu não quero nenhum relacionamento sério, eu estou super tranquilo. Então, você tem que abrir o seu olho que isso aí pode te causar muita frustração e sofrimento futuro. Tá certo? Então, essas dicas que eu deixo hoje para você. Espero que vocês tenham gostado aí, ok? Se gostou, dá um like. Se não gostou, não dê um like. Eu coloco e falo que não gostei. Compartilhe o vídeo com seus amigos e tamo junto. Até o próximo vídeo, pessoal. Aquele abraço e eu fui. Tchau, tchau.